Oi gente, beleza? Já chega dando um like lá, já viu o canal? Tá desanimador. Nossa! Eu tô vendo o pessoal, eu tô dando umas orientações aí, tipo um curso pra vocês, de orquídeas de A a Z. Se eu falar, vai ter gente que vai discordar e vai falar que é mentira, mas eu posso até provar. Tá tendo mais desinscrição do que inscrição. Aí eu não entendo, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou começar a mentir, eu vou começar a parecer aqui com uma laranja, um tomate, uma batata doce, qualquer coisa e começar a enganar vocês. Quem sabe assim as pessoas acreditam, né? Tá difícil. É difícil nesse país a gente ser verdadeiro, querer ensinar a verdade. Poucas as pessoas acreditam, gostam mais da mentira, da ilusão. Ah, isso aí é lindo, isso é maravilhoso. Bom, vamos lá. Hoje, uma amiga me deu uma sugestão, tá começando a dar um surro. Me deu uma sugestão sobre vídeo. E aí ela falou, Wilson, aquele negócio de fazer tolceira cortando o rizoma ou furando o rizoma, faz um vídeo pra gente explicando como é que faz e se realmente aquilo funciona. Pelo amor de Deus. Eu tô pedindo em nome dessas meninas aqui. Para de seguir essas coisas. É uma técnica muito criteriosa. É uma técnica que funciona. Mas pra quem realmente quer fazer. O ovo vai passar aí. Então vocês vão escutar de fundo aí. Olha o ovo a 20 reais a cartela. Então não liga não. Eu tô num bairro e vocês sabem que aqui às vezes aparecem uns barulhinhos. Então eu não vou parar o meu pensamento por causa de ovo. Então aí muita gente fala, Wilson, mas eu queria tanto, Wilson, porque tem uma tolceira desta, Wilson. Essa planta ali mandou nove frentes da última floração pra cá. Aí vão falar, Wilson, você fez a técnica? Que técnica? Técnica de usar uma faca? Técnica de usar um furador? Pra quê? Isso é uma técnica japonesa. Onde os japoneses... Já viu os japoneses mexer com bonsai ou com planta ou com orquídea? A paciência, a técnica que eles têm, a calma de fazer a coisa devagar e fazer a coisa certa. Aí vem, com todo respeito, vem orquidófilos bons e Zé Ruelas copiando. O que o orquidófilo bom tentou passar. Por que não tem fundamento? Esses Zé Ruelas querendo ensinar alguma coisa. Esses caras são muito burro, não sabem nada. Mas vocês continuam seguindo a água de batata, a água de cebola. Agora tentou fazer um adubo orgânico similar ao meu, mas tinha que entrar com as porcarias. Açafrão, canela, misturado tudo junto. Então, segue lá. Vai com Deus esses caras que querem achar que tudo aquilo é milagre. Isso aqui não é milagre. Isso aqui é cultivo. Simples, como eu passo aqui. Não tem nada de diferente aqui de técnicas de cortar plantas. Dá uma olhada nisso. Eu já vou falar das técnicas. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Está cabendo dentro do vaso? Não está. Deixa ela aí. Para que eu vou furar? Para estimular gemas traseiras. Então, vamos chegar a um denominador comum. Foi ensinado aí por um orquidófilo muito conceituado e muito bom. Aí vem o Zé Ruelas copiando. Copiando o vídeo desse meu amigo. Vou até falar. Fábio Boquilli ensinou. E ele sabe o que está falando, mas ele foi bem criterioso. Gente, não tem necessidade disso. Mas aí vem o Zé Manés e começam a ensinar. E falando que aquilo ali vai fazer sorquídea brotar na traseira, na frente, na lateral. Vai nada se você não fizer a coisa direita. Qual é a técnica? Vamos dizer que isso aqui é o risoma. Isso aqui é o risoma, onde tem um bubo aqui, um bubo aqui, um bubo aqui. Aí, a volúpia de ver uma tolceira, porque isso aqui chama a atenção de muita gente. Essa daqui deu nove frentes. Sete já estão com espátula para florir na época dela. Aí vem, ah, eu quero também. Então, se o cara falou é porque vai dar certo. Aí vai lá, mete uma faca no meio do risoma e corta ele até o meio. Até o meio. A técnica é essa. Você passar a faca e cortar até o meio. Não cortar o risoma inteiro. Ou pega o furador ou um prego, esquenta bem e fura. E atravessa bem no meio o risoma. E fura a circulação da planta, dando a ela um susto, achando que ela vai morrer. Ela tenta estimular a brotação, tanto na traseira como na dianteira. Porque ela pede a ligação entre a frente e a traseira. E tem gente que vai lá e fala, ah, se um furo vai dar brotação na traseira e o outro vai dar brotação na frente, eu vou encher de furo. Aí sai furando a planta como se ela fosse uma peneira. Eu não sugiro nem o corte e nem o furo no risoma. Por que, Wilson, você fala isso? Porque as pessoas não têm a técnica certa. Não sabem a época certa de fazerem essa técnica. Vem no YouTube e já vão lá e falam, ô, eu vou fazer isso na minha planta. Vai lá e... Tome. Começa a cortar. Corta um cortezinho aqui, pula dois bubos, faz outro cortezinho. Pula dois bubos, faz outro cortezinho. Ou fura. Gente, vocês estão exterminando a planta porque vocês não sabem. A época certa para fazer isso, a hora certa para se fazer isso e como fazer isso de uma maneira que você não contamine a planta e nem mate a planta. Minha sugestão. Minha sugestão. Vamos dizer, você pega uma planta dessa daqui, ah, mas minha planta está brotada, essa daqui está bem torcerada. Aí ela tem seis, sete bubos. Ah, mas eu queria que ela brotasse mais. Não sai cortando a planta e nem furando a planta até o meio. Sabe o que vocês fazem? Pega uma faca esterilizada de preferência. Conta. Um, dois, três, quatro bubos. E faz um corte e corta o resumo inteiro. E deixa a planta lá plantada no mesmo vaso. Acabou. Você automaticamente, você criou duas plantas da mesma. A planta de trás vai brotar e a planta da frente vai brotar. Mas, é a minha orientação, mas que eu não aconselho a ser feito para quem não sabe fazer. Não sabe a época certa de fazer. Cata uma planta lá. A geminha está lá. Tem traseira, tem dianteira. Mas ela está dormente. Aí você vai lá e tome. Aí você faz ela acordar em uma época de dormência. Ou a planta vai começar a brotar e antes dela começar a despontar a geminha e já brotar, você vai lá e tome, corta, porque você está com pressa que aquela gema brote. Acabou. Ela automaticamente cessa o processo de brotação e começa um outro tipo de metabolismo. Porque você fez o corte na planta até a metade do rizoma, como eu mostrei aqui, nessa risca preta. A parte de baixo não está cortada. Esse risco preto está simulando o corte. Aí você desestimula a planta que estava na época de brotar. Opa, peraí. Aconteceu alguma coisa comigo? Vamos dizer assim, cadê minha cabeça? Me cortaram no meio. Mesmo você cortando só até o meio, você automaticamente desligou uma planta da outra. Entendeu? E essa parte de trás vai falar, opa, peraí. Aí ela vai demorar mais um período, caso ela não pegue um fungo ali e morra. Ou você mate aquela brotação que já vinha. E aquela gema não vai acordar nunca mais, porque você matou ela. Porque ela estava estimulada a vir e você rompeu o ligamento dela. das pernas com a parte da cabeça. Vamos dizer assim. Então, não entrem nessas furadas. Funciona essa técnica? Funciona. E funciona bem. Desde que a coisa seja feita no período certo, na época certa e no lugar certo. Não é sair cortando como esses erruelas. O Fabião, ele ensinou direito. Mas os que viram o vídeo dele e quiseram, opa, eu não tenho. Eu não sei falar sobre orquídea. Eu vou falar sobre isso que ele falou, que é bem fácil. Eu vou ensinar. Aí cata a planta. Vai no risoma. Conta um, dois, três. Corta na metade. Aí mais um pouquinho. Corta na metade. Ou faz um furo. Por quê? Um profissional falou. E o Zé Ruelas, amadores de tudo, que não sabem nada, nada, nada sobre orquidofilia, foram lá e copiaram. Cuidado com essas orientações. Sempre, sempre. Vamos dizer assim, eu quero fazer duas plantas dessas, mas eu não quero desplantar por enquanto. Porque ela está com época de floração. Primeiro, ela está entrando em ciclo de floração, não mexe na planta. Não mexe na planta. Espera a floração passar, começar a despontar broto. Aí você vem aqui, faz um corte no risoma e deixa ela plantadinha aqui. Você abre aquele corte um pouquinho e joga a canela para que entre no meio daquele corte. Divide o risoma até o final. Não é na metade não, não estou ensinando a técnica do cortar até a metade não. Estou ensinando a você cortar o risoma inteiro. E deixar a planta no vaso, ou no cachepô, ou na plaquinha de madeira. Até ela cicatrizar aquela emenda e começar a despontar brotos na frente e brotos na planta de trás. Porque você fez duas plantas. Mas, gente, cuidado com isso. A inexperiência mata a planta. A falta de conhecimento mata a planta. A orientação errada desses cabeçudos vai fazer você matar suas plantas. Porque nem a deles que eles fizeram no vídeo, eles mostraram para você o resultado. Porque nada daquilo eles sabem fazer na hora certa, no lugar certo da planta. Saber observar se realmente vale a pena eu cortar, separar a metade ou ela inteira da traseira da frente. Para isso você tem que analisar o que? Minha traseira. Ah, tem gema ali. Você tem que ter certeza que você está separando uma parte, tanto a dianteira como a traseira, que tenham gemas. Porque não adianta você separar uma planta onde só a frente tem gema e a traseira não tem gema. Você vai separar, aquela parte de trás vai secar, vai morrer. Porque ela está interligada com a frente. Tudo aquela traseira está mandando energia para a planta da frente. Você interrompeu. Então ela fala assim, acabou, não tenho mais para que mandar, porque eu não tenho mais rima para brotar na parte que vocês cortaram traseira. Tudo tem que ter técnicas, mas tem que ter conhecimento. Aí eu faço um vídeo aqui explicando tudo isso, aí vai lá, dois, três, se desescreve. Porque quer seguir o cara que fica lá cada dia com o tipo de, olha, meus adubinhos milagrosos. É muito importante esse ponto que você trouxe. Nem, 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 nem as plantas dessa pessoa vai para frente. Observem pelo amor de Deus. Porque caiu na mente de vocês que açafrão é adubo, que canela é adubo, que babosa é adubo. E vocês têm isso aí, então se torna barato, bem dizer, de graça porque vocês têm em casa. Mas vocês não sabem o mal que vocês estão fazendo as suas plantas. Aí depois o cara vem e tenta inventar um adubo orgânico. Copiando o adubo orgânico, bocache, que eu ensino, que algumas pessoas que têm conhecimento ensinam. Farinha de osso, torta de mamona, cinza de fogueira, mas quer pôr os lixos dele. Açafrão, canela, pó de casca de ovo triturada. Casca de ovo, para ter um resultado dela mandar adubo, que seria o cálcio e o magnésio. Só isso tem na casca de ovo, o cálcio e o magnésio. Ele em pó, que nem talco, pó que nem talco. É no mínimo de um a três meses. Você imagina uma casca triturada que não está em pó. É um ano, um ano e meio. E aí vocês falam, ai, a plantinha não vai. Lógico que não vai. Vocês não se conscientizam que vocês estão fazendo besteira, para não falar um palavrão aqui? Aí eu sou ruim, aí mais dois, três se desinscreve. Gente, deixa nos comentários. Isso desiste, para disso. Para de querer ensinar. E eu paro. Isso aqui não me traz resultado nenhum financeiro, gente. O resultado que traz aqui, o que eu sinto orgulho, é que um pouco dos dois mil e poucos seguidores que eu tenho, estão seguindo a verdadeira uquidofilia que eu estou passando aqui. E estão tendo resultado. Estão desaderindo àquele lixaiada, daqueles cabeçudos, que não sabem nada. Então, essa técnica de cortar rizoma até o meio, tem época certa para se fazer, tem o lugar certo para se cortar, a quantidade certa do rizoma, onde você tem que acertar a técnica. Não é só enfiar a faca e sair serrando, não. Ai, passou do meio, tá bom. Ai, furei aqui. Às vezes você furou muito próximo ao bubo, você matou a circulação da gema. Às vezes você cortou muito esquisito lá e não observou que a parte de trás não tem uma gema viva. Você matou a traseira da sua planta, correndo risco de ter matado a frente. Então, muito cuidado. É técnica que funciona? É, só que vem de origem o que, gente? Japonesa. Os caras são bons demais. Mas isso demora anos e anos para que uma planta fique volumosa. Olha aqui, essa planta aqui eu tenho desde mil... Não, desde 2022. Eu precisei fazer alguma coisa para essa planta entorcerá? Não. Eu só dei o tempo dela e o cuidado que ela merece. E tive paciência. Essa é uma planta que ela joga muito à frente, muito bruto. São as Guariantes. Assim como essa daqui. Essa daqui é uma Sheila Lautenburg. A Pastoral Inocense. Uma grande quantidade de híbridos, eles brotam muito. Então, não tem necessidade de ficar fazendo cortes e furos na sua planta. Pelo amor de Deus. Já que vocês não sabem aonde cortar, como cortar, como observar a planta. Se ela realmente está na época dela ser cortada. Se ela pode ser cortada daquele jeito. Tem muita gente que mete a faca lá. Já leva para o corte de trás e corta aqui. E se na frente vier uma doença? Você cortou na frente e já levou para trás a doença novamente. E se você só cortou e colocou ela lá? Você nem cicatrizou aquilo com nada. Aquilo ficou uma porta aberta para o fundo, para uma bactéria. Então, não façam esse tipo de coisa para que vocês não têm conhecimento. Eu não estou criticando quem ensinou. O que realmente sabe. Não esses cabeçudos que catam aquelas facas sujas. Aqueles pregos enferrujados. E vão ensinar vocês a furar, a cortar. Sabe? Cara que não tem conhecimento algum. Não ensina ninguém a esterilizar uma faca. Não ensina ninguém a... Corta uma, vai lá e corta outra. Raspa a unha. Implanta com... Com... Canela seca, com fungo. E fala, eu vou sarar porque aqui embaixo está verdinho. Bom, gente. Eu preciso ficar bravo aqui para vocês entenderem a verdade. Pelo amor de Deus, gente. Então é isso. Tá bom? Minha amiga querida, muito obrigado pela sugestão. Gente, desculpa o meu jeito. Mas eu sou muito verdadeiro. Se eu chegar aqui... Ai, gente. Vocês sabem que furar a planta não vai dar certo. Tem que saber. Gente. Tem que falar que nem... Sabe? Com força mesmo. Porque é a mesma coisa que você pegar uma criança fazendo uma besteira. Aí você fala, filhinho do coração. Pelo amor de Deus. Não faz isso. Tá bom? Mamãe não gosta. Papai não quer. Tá bom, mãe. Você vira as costas. Ele vai trepar no telhado. Se pendurar na antena de ponta cabeça. Achando que é um morcego. Porque ele fala assim. Mamãe não gosta. Papai não quer. É aí que eu vou fazer. Agora, dá-lhe uma puxão de orelha. Bota de castigo. Sabe? Tira a internet. Vamos dizer assim. Tem que mostrar que aquilo tem que ter um resultado. Não adianta você só passar a mão na cabeça. Dar tapinha bonitinho na bunda. Não vai resolver nada. A coisa é séria. Estamos tratando com plantas. Mesmo sendo plantas, são seres vivos. Você entendeu? É a mesma coisa que eu falar assim. Ah, eu queria outro braço. Vou lá e corto o meu até a metade. Achando que aqui em cima vai brotar outro braço. Ô gente, pelo amor de Deus. A técnica funciona? Funciona. Mas não façam. Não façam. É o meu conselho. Pra vocês que são meus amigos. Agora, quem quiser se desinscrever. Tchau e benção. Tchau e benção. Porque eu tô chegando a ponto de parar isso aqui. Parece que isso aqui tá... Tem gente que pensa aí. Nossa, o Wilson tá arrebentando de ganhar dinheiro com o YouTube. Sem visualização. Você acha que eu ganho alguma coisa, gente? Vocês acham? Eu venho aqui de graça, de coração, pra ensinar vocês. Eu contradizo muita coisa aí que esses idiotas falam. E vou continuar batendo nisso. Goste quem gostar, quem não gostar. Porta da rua, serventia da casa. Tô chegando a esse ponto. Não vou ficar paparicando quem realmente não quer aprender. Eu vou paparicar e não paparicar. Eu vou ajudar quem realmente tem vontade de ter isso aqui. Simplesmente isso aqui. Isso aqui. No seu cultivo. Isso aqui. No seu cultivo. Olha isso. É só esperar a época delas agora florirem. Essa já solta espata direto. Essa daqui, quando chegar na época dela, ela vem com a espata e floresce. É só eu acertar a luminosidade. Porque não adianta eu ficar enfiando adubo. Não adianta eu ficar enfiando canela. Não adianta eu ficar enfiando água de cenoura. Água de batata. Não. Eu já adubei minha planta. Com o meu adubo orgânico. Acabou. É só isso. Olha o vigor da planta, gente. Olha isso aqui, ó. Se a planta não estivesse boa, ela não mandaria nove frentes. De um ano para o outro, após floração. Não me daria sete espata nas nove frentes. As outras ainda estão crescendo. Pode vir a espatinha lá de dentro ainda e dar nas nove frentes. Você imagina essa daqui. É uma Skinnery semi-alba. Que eu já mostrei duas, dois anos que eu estou aqui. Duas florações dessa planta. Porque ela tem época para florir. Ela não floresce de acordo com o que esses idiotas falam. Ó, quer fazer sua planta enraizar? Quer fazer sua planta brotar? Quer fazer sua planta florir o ano inteiro? Faça isso. Coloque isso. Para. Estou cansado disso. Então, gente. Essa técnica aqui é perigosíssima para as suas orquídeas. Não façam. Tá ok? É uma opção de vídeo? É uma opção de vídeo. Funciona? Funciona. Se você souber fazer na época certa, saber onde cortar, saber analisar a planta, se ela realmente tem tendência a brotar atrás e na frente. Às vezes, como eu falei, você corta a traseira. A traseira não tem uma gema viva ou não tem uma gema. A traseira só está ajudando a frente a ter mais vigor. E você separa aquilo. Você danifica a frente e mata a traseira. É só isso que eu tenho para falar sobre a técnica de cortar rizoma até o meio ou fazer um furo transpassante no rizoma e tirar. Isso tudo tem que ser muito bem esterilizado e depois muito bem cicatrizado. Se não, aquele corte vai dar uma entrada para um fungo, para uma bactéria, para um monte de coisa que vai matar a sua planta. Então, muito cuidado. Mais uma vez digo, a técnica é boa? A técnica é boa. A técnica funciona? Funciona. Mas não existe a necessidade disso. Para que você quer estimular uma planta a brotar na frente, atrás, do lado, se você não vai participar de uma exposição, se você não vai servir, a sua planta não vai servir como exemplo para muita gente. Não. Porque se essa técnica fosse realmente necessária e útil, a maioria dos orquidófilos faziam que ao invés de vender três bubos, eles faliam o corte que eles sabem fazer, eles faziam a perfuração, para no ano que vem, ao invés de vendê-la com três bubos, vender com seis. Mas isso não é o correto. Não façam isso. Então, ok? Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Desculpe o meu temperamento, mas tem coisas que incomodam. Porque esses cabeça de bagre, mais uma vez, veem coisas na internet e acham que aquilo é a coisa mais simples do mundo e vem tentar passar para vocês de uma maneira que parece ser tão fácil. E não é. Não é. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Tá ok? Beijo no coração. Desculpe o meu temperamento, mas quando é para falar sério, eu gosto de falar sério. Tá ok? Beijo no coração. Fiquem em paz. Tá? Não façam cortes, nem coisa. Caso você queira ter uma planta muito grande e a planta está muito grande e você quer fazer um corte, você pode fazer um corte com ela direto no vaso. Abre aquele cortezinho um pouquinho, joga a canelinha ali dentro, deixa ele fechar. Deixa aquilo ali mais um mês, dois meses, cicatrizar bem. E aí você faz a separação das suas plantas, elas já vão, não vão sentir nada. E nem vão correr o risco de uma matar. E não vão correr o risco de uma matar a outra. Tá ok? Vem com Deus um beijo no coração. Quem confiar em mim e não for se desinscrever, não for se desinscrever, deixa um like, deixa um comentário. E quem for novo, chegou... Ah, o Wilson é muito bravo. Eu não sou bravo, gente. Eu gosto da coisa certa. Eu gosto de seriedade quando a gente está falando de coisa séria. E falar sobre uma planta que é um ser vivo é coisa séria. Porque independente de qualquer coisa. Às vezes vocês estão aqui, vocês veem uma abelhinha preta passar aqui, um marimbondo pousar aqui. O meus amigos passarinhos, eu filmar eles. Porque eu vivo em harmonia, porque eles têm vida. Não é porque um marimbondo pousou aqui que eu vou catar um chinelo e vou matar o marimbondo. Não, deixa ele aí. Ele não está mexendo comigo, ele só veio na planta. A abelhinha está aqui rodando aqui, eu não vou dar um tapa nela, porque ela está coisando. O máximo que eu posso fazer, eu ponho a mão na abelha assim, às vezes, empurro a abelha e falo, muda a direção do seu voo. Só isso. Eu vivo em harmonia, porque eu respeito a vida. Seja ela de uma planta, de um inseto, de um animal e principalmente do ser humano. E eu respeito também o seu dinheiro. Porque muitas vezes você mata as suas plantas por seguirem coisas erradas e o seu santo dinheirinho vai indo naquilo. Põe na ponta do lápis. Mesmo quem tenha, você acabou de jogar dinheiro fora. Seja 10, seja 20, seja 100. Tá ok? E agradecendo, já que eu lembrei de dinheiro, as três Marias. As três Marias que estão no meu coração, além de todos vocês, é lógico. Que me ajudaram no Pix, a Dona Maria da Conceição, a Dona Maria Aparecida e a Dona Maria de Santana. Essas pessoas, independente do valor, um real, cinquenta real, sabe? Dez real, não importa. Estão vendo mim, confiança, estão me ajudando com a chave Pix. Muito obrigado, que Deus me pague, tá? Que Deus me pague. E tenho uma dívida eterna para com vocês. Ah, e também o Francisco, que já me ajudou uma vez. O Chico. Muito obrigado. Que Deus me pague, Chicão. Dona Maria da Aparecida. Dona Maria da Conceição. E Dona Maria de Santana. E ao Francisco. Que foram as pessoas que me ajudaram. Nesses longos dois anos. De vez em quando. Elas repetem a ajuda. Independente do valor. É como eu falei, ela pode me dar cinquenta centavos. Como ela pode me dar cinquenta real. Como ela pode me dar um centavo. Pensou em mim. Acreditou em mim. Muito obrigado. De coração. Independente do valor. Muito obrigado. E quem puder ajudar. Ajudem, gente. Porque não está ajudando eu a pagar. É como eu falo. Não estão me ajudando a pagar minhas contas. Estão só me ajudando a manter o canal. Onde eu ainda não tenho renda alguma. Desse canal. Eu faço isso. De coração. Por gostar das plantas. Por respeitar as plantas. E por ver um monte de coisa errada. Onde eu ensino aqui. E critico sim. As coisas erradas. Porque eu acho que você. Meu amigo e meu amigo. Não merecem ser enganados. Esse país está vivendo só de mentiras e enganações. Chega disso. Pelo menos na arquidofilia. O guerreiro aqui. Vai continuar. Sempre. Na linha de frente. Brigando por vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. E até a próxima. Amiga. Espero que eu tenha explicado para vocês. A técnica funciona. Mas eu não sugiro que vocês façam. Jamais. Principalmente. Porque vocês são inexperientes. E não sabem o que eu falei. Não entendem o que eu falei. Que tem época. Lugar certo para cortar. Observar bem a planta. Que se não. Vai dar tudo errado. E planta vai morrer. Tchau gente. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.